Segundo dados do IBGE no Brasil, 85 milhões de pessoas têm acesso à internet em casa. Desse total, 92% dos internautas estão nas redes sociais. A vulnerabilidade à invasão de privacidade aumenta e as demandas acabam chegando à justiça. Essa jovem que tem vergonha de mostrar o rosto, teve o nome incluído em uma lista de supostas garotas de programa. Eram mais de 300 nomes de mulheres de 12 estados brasileiros que foram compartilhados nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas. As pessoas que me procuravam me mandavam foto pornográfica, me perguntavam o preço, onde que eu atendia. Algumas pessoas mandavam oi e se eu não respondia falavam que eu era grossa. Outras já mandavam fotos de partes íntimas. A invasão de privacidade na internet é cada vez mais comum. Um caso que teve grande repercussão foi o da atriz Carolina Dickman. Ela teve fotos em que aparecia nua divulgadas na internet. A caixa de e-mail dela foi violada por hackers. Após esse polêmico episódio, foi criada em 2012 a Lei 12.737, que ganhou o nome da atriz Carolina Dickman. Essa lei alterou o Código Penal para tipificar como crime uma série de condutas no ambiente virtual, como a invasão de computadores para obter dados particulares. A lei prevê multa e detenção de três meses a um ano. A divulgação de imagens ou de danos à pessoa, danos à honra, podem gerar as indenizações, as mesmas que geram no ambiente que não é o virtual. Após a Lei Carolina Dickman, foi criado o marco civil da internet que entrou em vigor em junho de 2014. Ele estabelece regras claras para o uso e acesso ao web no Brasil. Para este advogado, um dos principais avanços foi a obrigação de remover conteúdo ofensivo das páginas eletrônicas. A diferença é que antes era preciso, inequivocamente, poder judiciar intervir para retirada de um conteúdo do ar. Hoje em dia não. Hoje em dia existe uma possibilidade legal de parte desse conteúdo ser retirado a pedido diretamente do interessado. Mesmo com esse avanço, a justiça é necessária para garantir direitos. Um exemplo foi o de uma mulher que conseguiu uma indenização de 50 mil reais de um provedor de internet. A empresa garantiu que ia retirar da web todo o conteúdo com cenas íntimas da vítima, mas não conseguiu cumprir o acordo. Os ministros da terceira turma do STJ entenderam que o provedor causou frustração, já que criou expectativa de resolver o drama da mulher. Os usuários, em geral, são muito amadores na percepção de que uma foto postada na internet, ela passa a ser de domínio público. Domínio público no sentido de que é impossível ir atrás daquela foto em todos os lugares que ela seja replicada.